Fala galera, aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes e ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. Tem um plano pra ir pra fora, tipo carreira internacional, ou você ainda tá focando aqui pra depois pensar lá pra fora? Então, a gente já recebeu propostas pra, tipo, empresários muitos grandes lá de fora, tipo, que produzem Josh & Bieber, essas pessoas. E que veio procurar a gente, falando, não, a gente vai fazer vocês virarem aqui de fora, é incrível. Só que a nossa base é o Brasil. Então, se a gente não conquistou o Brasil ainda, não é o momento, entendeu? É, eu também acho isso. Tipo, beleza, todo mundo do Brasil, a maioria conhece. Só que ainda nós não viramos, tipo, a Anitta. A Anitta, ela é Brasil todo, sem exceção, entendeu? Todo mundo conhece ela. Então, tipo, ela sim conquistou o Brasil e tá indo pra fora. E eu acho que é certinho isso. Você ganha a sua casa primeiro, pra depois ir pra fora. Exatamente. Porque depois que você tá lá fora, as coisas aqui ficam bem mais difíceis. Sim. Tipo, pra ficar de lá mexendo aqui. E já deu muito errado essas coisas de do nada, assim, a pessoa falar, não, porque eu tô só inglês. Aí já deu muito errado isso, né, gente? Então, hoje, sua maior inspiração é a Anitta. Sim, então, eu tenho a Anitta, eu tenho a Ariana Grande, eu tenho um monte de gente. A Anitta, com certeza, é a minha aqui do Brasil, assim, é que eu sempre idolatrei bastante. Estudo na carreira dela, as músicas, os marketing, estudo na carreira dela. Eu acho muito top. Se você pudesse fazer um feat hoje, com quem você faria? Eu vou fazer com o seu marido, primeiramente. Ele tá no piseiro. Como o seu marido, eu já estava ali trocando uma ideia pra gravar com ele. E... com a Anitta. Com a Anitta, com certeza. Ai, gente, eu acho que a Anitta até eu tenho vontade de fazer um feat com ela. Ela devia ter pegado o quê? E nós feito fake amor juntas. Vocês não acham que ia ficar incrível? Gente, mas eu acho que ia ficar muito incrível o fake amor, vocês duas juntas. Ia ficar muito incrível. Só que eu acho que teve alguma coisa de gravadora aí. Ela falou que tem 11, né, criadores. Tem muita coisa de gravadora no meio, tipo... Gravadora trava muito, muitas coisas. Eu falo isso porque eu vejo o Zé Felipe. Tipo, gravadora... O Zé Felipe lançou Só Tem Eu, sem a permissão da gravadora. Graças ao bom e belo Deus que deu certo e que, tipo, deu tudo certo. Mas ele fez errado. Gravadora tem um baita contrato por trás. Então, é que a gente seja por isso. É que a gente é nós, né? Nós não temos gravadora. Meu pai é meu empresário mesmo. E aí é tudo... Querem, tipo... É porque a gente ainda não achou uma proposta que venha com o nosso plano, entendeu? Entendi. Não chegou alguém ainda que falou, olha, é isso, entendeu? E a gente fala, é isso mesmo que a gente quer, entendeu? Mas você concorda comigo? Eu posso estar errada. Mas você concorda comigo que, tipo, assim... Às vezes a gente tem que aceitar algumas coisas, alguns... Algumas... Como é que fala? Algumas propostas, tipo... Mesmo que não seja 100% o que a gente quer, mas pro no futuro a gente tá num lugar melhor? Com certeza. Com certeza. Algumas vezes a gente tem que ser bem encheberta. Porém, até hoje, nunca chegou uma que você falasse assim, tipo... Pelo menos vou tentar, entendeu? Sempre houve alguma coisa impedindo que desse certo. Bora. Com ele fucking fight back.